O baile tá dominado, tá botado de gatinho O DJ tá respirando, até parece que eu devido um cagado O baile tá dominado, tá botado de gatinho O baile tá dominado, tá botado de gatinho O DJ tá respirando, até parece que eu devido um cagado O baile tá dominado, tá botado de gatinho O baile tá dominado, tá botado de gatinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh O bairro tá dormindo, tá montado de gatinho O DJ tá inspirando, até parece o cardiminho Que a galera tá querendo, que a galera tá dançando Quanta gente imagina, o DJ tá batando Oh, 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 oh I'm so scared, I'm so scared, I'm so scared To see where I am now I have never been away, I'm so scared I don't want to die, it's my favorite love And call And call And call Yeah, 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 yeah T fluxo должны volver, que a gente imagina Oh, oh, o bairro tá dormindo, tá montado de gatinho O DJ tá inspirando, até parece o cardiminho Tá começando, tá querendo, tá com força Tão dançando uma praje de imersão Você só tá com medo, ó Uma tarde, eu me apalmato Oh, bela, 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 bela Uma tarde, eu me apalmato E eu encontrei um perseguido Martigiano, pírami vim Oh, bela, 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 bela Bela, 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 bela Martigiano, pírami vim Que é me sento e ovoi Uma matinha e sono alzado Oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao Uma matinha e sono alzado E outro bato limpa a sol Partilhano, fica a mi via Oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao Partilhano, porta a mi via Que é me sento e ovoi I geto, chao, bela, chao Oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao Orna, orna Oh, bela, chao, bela, chao Oh, bela, chao, bela, chao Orna, orna Una matinha e sono alzado Oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao Una matinha e sono alzado E outro bato limpa a sol Partilhano, fica a mi via Oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao Partilhano, porta a mi via Que é me sento e ovoi I geto, chao, bela, chao Oh, bela, chao, ba, 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 chao Oh, bela, chao, ba, chao, ba, chao Amém.